Nós estamos aqui em Cariacica, no bairro Bela Aurora, e vamos visitar a Lili. Porque não é sempre que ela consegue passar uma semana com a família. E olha a Lili já brincando com os sobrinhos, os filhos. Sobrinhos, sobrinhos. Bom dia. Bom dia, Lili. Tudo bom? Tudo bom. Família é grande? Bastante. Muita criançada, muita alegria. Muito bom estar em casa agora. Nossa, é um sonho maravilhoso. Graças a Deus. Eu sei aproveitar cada momento. Vamos entrar para bater um papo? Vamos? Fica à vontade. Perto da família, encontramos uma nova Liliane. A filha dela preferiu não aparecer na reportagem. Mas apoia a mãe, que se diverte ao lado dos sobrinhos. Lili, como que é ficar aqui essa semana que você consegue folga e passa com a família? O que muda para você? Muda tudo. Dá até vontade de não voltar mais. Mas eu sei do meu compromisso, eu sei que eu tenho que voltar. Mas é bastante gratificante para mim. Essa criançada toda ao meu redor, eles me adoram. Eu acordo, olho para o teto, eu falo, meu Deus, eu estou em casa. É muito bom. É um sonho. Um sonho que vai se realizar em breve, em nome de Jesus, eu creio. Você comentou que quanto mais você aproximando a data da sua liberdade, você vai ficando ansiosa. Parece que o tempo não passa. Mais ansiedade. Parece que agora, com as minhas remissões, falta sete meses para mim ganhar meu vará, mas parece sete anos. Porque parece que cada dia, cada mês, é um ano. Aqui, ela tem a certeza que em breve a rotina vai ser diferente. Recomeçar mesmo, do zero mesmo, porque até mesmo que vai ser do zero mesmo. Do zero, entre aspas, né? Do zero financeiramente, porque de mente, de nova pessoa, então não é do zero. Eu já estou complementada de tudo aquilo que eu precisava. Mas assim, de namorado, de esposo, de filho, vai começar do zero. Porque a minha filha já está com 17 anos, então eu vou ter que começar de novo, tudo de novo. Trocar a fraldinha, essas coisas todas, de novo, casar. Me apaixonar de novo. É, me apaixonar de novo. Mas eu estou me preparando para isso, eu creio que vai ser muito bom. Também fomos à casa de Paulinha. A mãe dela estava viajando. Somos recebidos por ela e o pai. O filho caçula e o sobrinho também estavam presentes. É preciso aproveitar cada minuto perto deles. Comer pipoca com os meninos e assistir filme. Só aproveitar o máximo o tempo com eles. Com eles. Com eles. Só isso que eu faço aqui com eles. Filme, pipoca, televisão, só. Quem sabe em dezembro, vida nova, né? A expectativa é grande, para dezembro agora. Para mim é saída de vez. Durante esses anos todinho de sofrimento nosso com a Paula, jamais nós largamos da mão de Deus. Jamais abandonamos, a gente sempre presente. Talvez essa passagem na vida dela fez com que ela fizesse um momento de reflexão. E as pessoas que façam o mesmo também, um momento de reflexão na sua vida, que tenha como base Deus, que tenha como base a família, tenha como base o amor. Ela sempre foi uma boa filha. Ela sempre foi. O único problema na vida dela, infelizmente, como acontece com muitos jovens, né? A tal da curiosidade. Conhecer, experimentar, se deixar, se induzir. Esquecer da família. Olha, cuidado. Olha, não presta. Sai fora. Olha, cuidado com essa amizade. Então, o grande problema do jovem, às vezes, é criar essa falsa sensação de bem-estar. O que eu puder fazer, para recompensar esse tempo perdido, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Diante da história dessas duas mulheres, elas mostram que a fé também deu força para virar uma página. Novas experiências e conquistas serão bem-vindas. Isso eu cheguei até aqui, porque o Senhor tem me sustentado. Ele é a minha esperança. Ele é a minha vida. Ainda que eu sou errante, ainda que eu sou falha, o Senhor é fiel para conosco. Uma página de vitória, Deus já escreveu. Seu diário do passado vai pegar nas mãos. É esse. Eu creio que meu diário do passado, ele já rasgou.